Música Ok, chá das cinco na Transamérica, oferecimento Pepsi, o sabor de vencer. Legal, o pessoal tá pedindo aqui pra... Perguntas? Não, 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 tô pedindo pra agradecer o pessoal aqui, aquela puxação terrível. Agradecer o pessoal que tá lá do outro lado do vídeo, tá vendo? Aquele pessoal todo lá. Eu tô. Então, pois é. Tô vendo uma máfia ali. Ave Maria. Vamos dar ficha de cada um. Tem ninguém armado não, né? Queimação, queimação. Mas o pessoal tá pedindo aí pra agradecer e também não precisava pedir, porque eu acho que a gente tem mais aquele agradecimento. O pessoal aqui dos estúdios Transamérica, o Armando e o Renatinho, que tão ali. Armando todas. Eeeeeee! Ah, também é o lindão, o Fernando e o Cidinho, que são os auxiliares. Lindão? Lindão! Legal! Legal!